Pessoal, a Senhora Batata prometeu que se vocês deixarem o like nesse vídeo, ela vai desinfectar todos os Pigs e tudo vai voltar ao normal. Será que é verdade? Então deixa o like. Não se esqueça de usar o código JUPABILLE na loja de Robux. Apoie o meu canal. Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje estou aqui no mapa de Custom Map da Pig, o que significa que eu estou naquele mapa em que mostra pra gente vários spoilers e também mostra pra gente a versão de fã da Pig e de vários personagens que podem estar entrando na Pig em breve. Eu já mostrei vários personagens aqui pra vocês, certo? E hoje o mapa atualizou e tem várias outras novidades e quando a gente entra aqui, a gente vê. E eu vou pegar e vou colocar música nesse mapa, gente, porque agora dá pra gente escutar a versão tema dos personagens, porque vocês sabem que cada personagem da Pig tem uma musiquinha. Isso é muito legal. Então olha só, já vimos aqui uma Pig unicórnio que está falando pra gente. Seja bem-vinda de volta. Não se esqueça de ver esse vídeo até o final pra você dizer qual foi o seu preferido. Então vamos começar pelas Pigs que a gente não viu. Então deixa eu dar uma voltinha aqui, né, porque eu tenho que começar de onde a gente parou. Vocês se lembram que a gente viu aqui o Sr. Batata e a gente viu essa Pig maluca, bosa aqui, aranha, muito assustadora. E aí foi a última coisa que eu mostrei pra vocês. A partir daqui, começou a atualizar o mapa com novos personagens. Aqui nós temos a Pig, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Olha só que ela é muito fofa. Não dá nem pra ter medo dela. Ela mata você com uma ceixinha de ovo de Páscoa. Pera, agora que eu percebi. Tem um ovo flutuante bem na cabeça dela. Vocês perceberam isso? Eu percebi, eu tô achando bem engraçado. Tá, então essa é a Pig, coelho da Páscoa, ovo de Páscoa. E aqui está o personagem que a gente quer muito ver na Pig. De todos os jeitos e maneiras. A gente não sabe ainda o que ele tem a ver com a história. Mas é muito provavelmente que ele vai aparecer nos próximos capítulos da Pig. Que é o vovô Pig policial, gente. É o vovô Pig. Aqui está ele. Ele tem um papagaio. Ele é desse jeito, infectado. É assim que ele anda. É assim que ele fica parado. E é o passarinho que mata você no jogo. Não é ele. Tudo bem, né? E aqui é o jeito que ele pula e cai. E aqui é o jeito que ele fica parado. E essa é a música dele. Vamos escutar de perto. Tá, a gente esqueceu de escutar a música da coelhinha. Olha que diferente. A da coelha é bem divertida. E essa aqui já é mais assustadora. É mais dramática. Legal. E agora? Nós estamos aqui na skin do Luffy. Isso é um gato anjo? Não entendi. Mas é uma das skins mais perdidas. Então vamos dar uma olhada. Eu achei bem bonitinho. A Peppa Anjo, lá, Pig Anjo, é uma das minhas preferidas da coleção. E eu gostei bastante desse que tem asas também. Olha aqui. Todas as poses e animações dele. Bem legal. Vamos escutar a música dele. Ai. É uma música assustadora. Muito assustadora. E agora? É o que eu mais queria mostrar pra vocês. As três skins finais desse mapa. Que são as minhas preferidas. Eu até falei devagar porque eu tô muito emocionada. Aqui está a Pig Unicórnio. E ela é toda cor de rosa. Da minha cor preferida. Eu amei bastante ela. Olha que linda, pessoal. Que nota de 0 a 10 que vocês dão pra essa Pig Unicórnio. Vamos olhar ela bem de perto. Tem até um arco-íris aqui junto com ela. E aqui é o jeito que ela anda. Aqui é o jeito que ela fica parada. Aqui é o jeito que ela te mata. Ai, que susto. Aqui é ela caindo. E aqui é ela toda. Uou, uou, uou. Vou te assustar. E essa é a música dela. Que é bem calminha. Do mundo dos unicórnios. Nossa. Nem parece que ela é malvada, hein? E agora nós temos também a Pig Rainha. A Pig Rainha é a Pig mais importante de todas. É ela que comanda tudo. Até porque ela é a rainha, né? Então aqui está ela no seu trono real. Perfeitamente linda. Aqui está ela andando. Aqui está ela parada. Aqui está ela tentando matar a gente. Aqui está ela caindo. E aqui está ela paradinha. Olha esses olhos de infectada dela, gente. Vocês gostaram? Eu amei. E agora nós temos aqui uma super... Uma super skin que pode ser um spoiler. No final do capítulo 10, o George Pig apareceu, mas ele não está infectado. Mas talvez no próximo capítulo ele fique infectado por causa do Sr. Batata. Parece que está tudo sendo uma armadilha. Então, aqui está a skin. Opa, a gente esqueceu da música da rainha. Vamos ver. Ai, tem uma ali já assustando a gente. Música da rainha. Tá, vamos voltar no George Pig infectado. Vamos lá, que ele está aqui com seus olhos vermelhos. Muito bravo. Esse é o jeito que ele anda. Esse é o jeito que ele mexe a cabeça. Que susto, mas aqui ele não está infectado. Ai, agora ele ficou. Ai, gente, isso é muito spoiler. Ele não é infectado, depois ele fica. Tá, aqui é o jeito que ele te mata. Aqui é o jeito que ele cai. Aqui é o jeito dele parado. E aqui é a música dele. A música dele é assustadora. Mas deveria ser... E agora, a última skin dessa atualização. Que é essa Pig boss aqui. É a Pig... É a Pig surpresa da caixa, gente. Esse é o jeito que ela anda. Aqui é assustadora. Esse é o jeito que ela fica parada. Esse é o jeito que ela te mata. E esse é o jeito que ela pula. E aqui é o jeito que ela fica congelada. E a música dela, será que é assustadora? Ai, é muito assustadora. Ai, vamos fugir aqui. Então, agora chegou o grande momento de vocês falarem qual foi a skin preferida de vocês. Das que eu mostrei aqui, gente. Me falem. Que eu quero muito saber, tá bom? A minha preferida, eu já falei pra vocês, foi a de unicórnio. E tem uma coisa bem legal aqui nesse mapa, no lobby. Que agora, além da gente ver as skins, a gente pode se transformar nas skins. Sim, ó. Tem até a Senhora Batata bem aqui. E eu tô doida pra fazer um vídeo me transformando na Senhora Batata. Vai ser incrível. Dá pra se transformar em tudo. Então, eu vou pegar as minhas skins preferidas que eu mostrei pra vocês. E eu vou fazer um desfile de moda pra terminar esse vídeo. Aí vocês vão falar o que vocês mais gostaram. Então, vamos lá. Pela minha preferida primeiro, que é a unicórnio. E eu estou desfilando aqui com ela. Olha só que legal. Que nota que ela merece. E tudo bem. Agora chegou o momento de virar a Pig Rainha. Opa, eu acho que não tem jeito. É só resetando mesmo. Tem que voltar. Tem que voltar pra lá. Opa, eu tô doida. Cadê os Morphs, gente? Ai, tá aqui. Tudo bem. Vamos lá se transformar. Vamos lá se transformar na Pig Rainha. Ai, que legal. Eu sou a Pig Rainha. Que nota eu mereço. De tão bonita que eu sou. Com essa coroa de ouro. Eu estou desfilando no desfile de moda para vocês. E por último, a gente vai virar o George. O Jordinho. Tá na hora de se transformar nele. Lá, 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 lá. Vamos lá que ele tá bem no fim do corredor. E aqui estamos nós de George. Uou, tenham medo de mim. Vocês acharam que eu era bonzinho, é? Na verdade, eu sou o George Pig infectado. E agora vocês têm que dar nota 10 pra mim. Senão eu vou infectar todos vocês. Ha, ha, ha. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like nesse vídeo. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E aguardem mais vídeos muito legais aqui no canal. Que todo dia eu posto aventuras novas pra vocês. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.